O esposo é baleado na frente da família logo depois de sair da igreja. Isso foi na noite de ontem, tá? Os bandidos queriam levar o carro da vítima. Quem conta pra gente é o meu menino da madrugada, Rafael Paiva. Fala, Rafinha. Os óculos ainda sujos de sangue, fechados no carro, revelam o desespero e a correria para salvar uma vida na noite passada. De acordo com informações repassadas pela família, Dauro tinha acabado de buscar a esposa e os filhos gêmeos de apenas 14 anos de idade na igreja e retornavam pra casa. Mas no meio do caminho, numa rua a mais ou menos 500 metros daqui, eles foram abordados por dois criminosos numa moto que pediram que parassem o veículo. Mas ele não teria parado em carro, os criminosos atiraram e dois tiros acertaram Dauro, um no rosto e um no ombro. Ele ainda conseguiu dar a volta no quarteirão e estacionar na porta da casa dele, aqui na rua Lígia, no bairro de Olaria. Ele é evangélico, ele é honesto, é um senhor já também, muito maduro. Então é atencioso com as pessoas aqui, ajuda sempre as pessoas, é um pai atencioso. É um servo de Deus, é muito tranquilo. Dauro Heleno Pires da Luz, de 70 anos, foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Onde passou por cirurgia durante a madrugada. Amigos e parentes aguardavam por notícias. Nenhum outro ocupante do carro ficou ferido. O local onde a família sofreu a tentativa de assalto é próximo ao complexo de favelas do Alemão. Apesar de pacificado, moradores não aguentam mais a violência na região. Os assaltos aqui são constantes. Inclusive a minha filha já foi assaltada no portão de casa, uma hora da tarde, não tem horário. Aqui é de manhã, de tarde, de noite.